De novo, Rafa. Ok. Vai. Boa tarde, amigos do YouTube. E aí, vamos almoçar comigo, ó. Um arroz, feijão, macarrão, farinha. Uma salada de pepino. Um peixinho. Bota aqui em cima do peixe, pra eles verem. Uma delícia, ó. Suco de ginipapo. Gente, tá tudo uma delícia. E aqui, um guardanapo. Uma pimentinha aqui na culé, ó. Só como com a pimentinha. Tá tudo mil e uma maravilhas, né? Se vocês gostaram do meu vídeo, se inscrevam no meu canal. Deixem o seu like. Deus abençoe. Ótimo apetite para todos.